Salve, salve galera, aqui é o Rossi, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série StonksCraft. Se você é um cara que não foge do compromisso, já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal e bora jogar. Hoje, como vocês podem ver, estamos aqui no nosso primeiro dia de trabalho, certo? O Deletinho, o Master Blaster prefeito, nos deu aqui a nossa salinha, como ele havia prometido. Eu falei pra ele que ele queria um trampo aqui, mas eu não queria trabalhar não, velho. Mas ele falou que a gente tem que trabalhar, galera. Deixou aqui até um livro aqui em cima da mesa, com todas as nossas obrigações, mano. Então, hoje a gente vai começar com o primeiro serviço que ele passou. Tô vestido aqui a caráter, certo? Com o meu terninho. E tô com o meu chapéuzinho aqui de construtor, que hoje a gente vai fazer... Começar, né? Hoje a gente vai começar as ruas da Stonks. Cine, galera. Beleza? Tô aqui na minha salinha, olha que belezinha. Só que essa salinha aqui não tá muito legal não, cara. Eu preciso dar uma enfeitada melhor nela aqui, ó. E vou ali na loja dos moços ali, pra gente pegar um negócio pra poder enfeitar ali na nossa área. Coloca esse cara aqui. Esse outro aqui não dá, mano, tá? Agora estamos com a nossa marca aqui, ó. Balinha House, certo? Aqui é uns Bubble Gun, certo? O Chiclete House. E um pirulito aqui, ó. Vamos começar os asfaltos da Stonks City, galera. Uma das primeiras coisas que a gente tem que ver aqui, galera, é se o Soderir tá vendendo coisas da Twilight, mano. Que a gente vai precisar... Da Twilight não, da Between. Eu queria usar, galera, esses arbustos aqui, ó, no meio. Porque eles são muito interessantes, ó. Você passa no meio deles e sai folha, tá ligado? E eles são lá na Between. A entrada é sem, tá ligado? Só que eu precisava da tesoura, cara. Eu não tenho como eu entrar lá sem a tesoura pra pegar esses arbustos, tá ligado? O pessoal da Live disse que lá dentro tem uma lojinha dentro da Between. Bora lá, galera. Vamos entrar nessa desgreta aqui, mano. Aê. Chegamos na danada. Livro, comida, tesoura. Comida, 16 por 10. Que dimensão horrorosa. Ai, tem 14. Que isso? A pizza apodreceu, velho. Ah, que nojo. Então é 10 mais a tesoura, 40 conto. Cara, tomara que a gente consiga achar os arbustos, mano. Bora. Meu Deus do céu. Que dimensão é essa? Que lugar é esse, Soderir? Eu não tô gostando nada dessa dimensão, hein, mano? Eu não tô gostando nada. Olha, tem um bicho dentro da água, mano. Credo. Eu tô me cagando aqui, mano. Vamos ver se nós achamos esses arbustos, cara. Meu Deus, velho. Eu nem sei onde tá esses arbustos, velho. Não faço ideia. É aquele ali? Esse aqui? Esse amarelinho aqui? É ele? Ah, que beleza. É ele aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar até acabar a danada da tesoura. É ele. Ele é amarelo. Eu não pensei que ele era verde. Eu não pensei que ele era verde. Que susto. Tava saindo alguma coisa dentro da água lá, velho. Perdi, galera. Acabou, acabou, acabou. Vamos embora, galera. Vamos embora. O lance é o seguinte. Depois, né, volta aqui. Aí, se precisar, a gente volta aqui. Bom, galera. Estamos de volta aqui. E agora a gente vai precisar de muito basalt, certo? Não tem nenhum vulcão no mapa. Não tem vulcão nesse modpack. Então, a gente vai precisar pegar basalt na lava, certo? Qualquer fonte de lava que a gente achar no subsolo. Tem muito basalt, galera, no Nether. Mas o Nether tá interditado. Então, a gente vai ter que achar fonte de água. Ou fonte de lava por aqui, né? E vamos usar... A gente vai usar, galera, o Builder com um filtro pra pegar só basalt. Além disso, a gente precisa fazer esse shape aqui, ó. Clear Silk Query. Vamos fazer ele, então. E pra fazer essa receita, a gente só precisa aqui de colocar Pérola do Fim pra queimar. Fechamos aqui, ó. Silk Query. Conseguimos aqui na nossa Nether Star. O que a gente precisa fazer é achar uma fonte de lava. Vamos ver se aqui a gente acha lava, galera. Vamos cavucar aqui e vambora. Camada 7. Vamos abrir aqui uma parte aqui. E vamos montar esse cara aqui. Vamos fazer esse aqui. Bora. Coloca esse cara aqui. E aqui é o seguinte. A gente vai falar pra esse cara pegar. Que ele vai minerar só basalt. Então, não tem problema. Vou colocar 100. Aí, galera. Começou a pegar. Começou a pegar basalt. Certo? 2 Chunks de 10. 3 Chunks. Tá minerando a Chunk. Ele vai minerar 1 de 110. Certo? Vamos dar aquela acelerada no time naboro. Vamos deixar aqui a nossa energia aqui, ó. E o pau cantou. Mas acho que 2 storage a gente tem concreto pra fazer. Pelo menos a nossa base e o centro. E aí, depois vai faltar as outras bases. Mas as outras bases a gente não vai fazer a rua inteira. Vai deixar só umas entradinhas assim pra galera vir e completar. Até porque a gente não sabe se eles vão usar. E aí, a gente volta pra começar o concreto, galera. Mil milhão de anos depois... Beleza, galera. A gente já tem praticamente tudo que a gente precisa. Certo? Mas falta ainda o bloco amarelo, cara. Vamos ver se a gente consegue pegar os blocos amarelos lá. Que a gente vai fazer os detalhes dessas ruas. Que nem o que eu fiz aqui, certo? Com o bloco amarelo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu puxar mais... Ó. Aqui a gente pegou 3, galera. 3, ó. Cheio. Tudo basalt. Aqui, galera. Ele fez com o basalt, certo? E eu quero seguir esse padrão dele aqui. Deletindo o Free Fire, moleque. Olha aí, ó. Falando nada. Vamos ali pegar um pouco de concreto amarelo? Vamos ver se tem aqui? Eu acho que tem, cara. Uma 640. Deixa fazendo. Deixa fazendo concreto amarelo aí. Caraca, todo mundo saiu daqui. Cadê o pessoalzinho daqui? Vocês estão tudo aqui, seus miséria. Molecada sem vergonha. Sai daí. Sai. Ih, caramba. Tá... Não! Furgadinho. Tá daí. Uou, uou, uou. Ó, vou deixar as portas abertas pra vocês poderem brincar, tá? Tá todo mundo livre. Ih! Brinquem, brinquem, brinquem. Vamos lá. Vamos quebrar aqui. Vamos lá, galera. Aqui a gente vai pegar um pouco de basalt. Aí o que a gente vai fazer? 3 pra cada lado. Acostamento e calçada, né? Eu acho que esse tamanho é o ideal, porque esse tamanho eu acho que pega uma chunk inteira. Então vamos sair assim mesmo. Beleza? Basicamente isso. Só que esse branco a gente vai trocar por amarelo. E aí a gente vai até a terceira chunk daqui. E aí a gente vira pra lá. E a gente vai virar curvando e tal. Vai ficar bem legal. Certo? É basicamente isso daí. Bora. Bora que bora. Que o bagulho vai ficar doido, galera. É mais ou menos isso daí. Certo? Depois a gente só vai substituir esse bloco branco por amarelo. O branco a gente vai usar só lá na cidade. E aí a gente vai fazer. Mas a gente vai fazer no formato de... Time Lapses! Tchau! 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 Finalmente, galera, a gente deu uma boa adiantada aqui no asfalto lá em Stone City, galera. Olha aí como é que tá. Eita, pega! Olha o tamanho dessa rua, gente. Ixi, o progresso chegou, galera. Tá bem cru ainda, vocês estão vendo? Eu tô fazendo o padrão que o nosso prefeito pediu, certo? Tá até lá embaixo. Ali a gente vai fazer um túnel, certo? Vamos trazer até aqui. E aí depois a gente vai ter arborização também. Vai ter um monte de coisa, beleza? Mas é isso, gente. Deixa eu ficar aqui, ó. De costa pra rua. O progresso chegou, é nóis. Nos outros vídeos aí, a gente vai dando uma adiantada nela. E no próximo vídeo, se a gente tiver acabado já as ruas, a gente vai começar as ruas nas outras bases. E a nossa próxima loja. Porque eu tenho mais uma lojinha pra lançar aqui ainda dos componentes de computador. A loja que eu falei lá no começo. Eu ainda não fiz ela, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Ative as notificações aí pra não perder mais nenhum vídeo. Certo? E é isso, galera. Ajuda a gente a chegar a 500 mil inscritos. Manda esse canal pra alguém que gosta de Minecraft. Ajuda a nós. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!